Amiga, parceira Amiga, parceira Amiga, só se for amiga, solteira Amiga, ela gosta muito de viagem Pode cá ter que lembre-se Mas sempre quando chamo amiga Escuta que o namorado não beija Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dela balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não puxa aliança Mas é fácil de vir sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez não vai estar sozinha Porque toda loura tem sua morena E parceira de namoradas Isso todo mundo quer Manda passar outro dia E a frase do dia Amiga, amiga Só se for amiga choteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive ela com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive ela com você Ela gosta muito de viagem Pode cá ter que lembre-se Mas sempre quando chamo amiga Escuta que o namorado não beija Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não puxa aliança Mas é fácil de ver sozinha Ela rouca qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E parceira de namoradas Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Mulher e louca, curte a vida Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e solta, curte a vida Ai papai Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e curte, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Amiga É isso aí Então preserve a sua amiga Daquela amiga parceira Que cabe na matéria É pouco dizer Que essa é a minha outra metade É pouco dizer Que daria a vida no destino E alguma vez Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Tudo que eu sinto o teu calor E tudo é doce Enquanto está a sua voz Isso em vez de você Vou te provar Te fazer sentir E cada dia Eu volto a te escolher Por que me dar Sem amor sem medida Vou dividir A minha única vida Com você É pouco dizer Que é você A minha outra metade É pouco dizer Que daria a vida no destino E algo mais Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim E até no frio eu sinto o teu calor E tudo é doce quando está a sua voz E se bem de você Vou te provar Te fazer sentir E cada dia Eu volto a te escolher Por que me dar Seu amor sem medida Vou dividir A minha única vida Vou dividir A minha única vida Com você Com você Com você Com você Com você Com você Sente a pressão Sente a pressão Sente a pressão Vou acima do peso Vem Vem pra cima Eu já separei a luta de cem Recebei o camarada Olha o jeito que eu vou ficar Vou ficar no Móli Sport Liguei pra Mara Liguei pra Alves Coidei pra Azulá Prepara minha cerveja Hoje vamos trabalhar Já separei a luta de cem Recebei o camarada Olha o jeito que eu vou ficar Vou ficar no Móli Sport Liguei pra Mara Liguei pra Alves Coidei pra Azulá Prepara minha cerveja Hoje vamos Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Tô calinhando o loirinho Senta aqui Senta aqui Tô calinhando o loirinho Senta aqui Senta aqui Vai me decou Vai me decou Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Tô calinhando o loirinho Senta aqui Calcinho Presta atenção Não se viça Calcinho Não faça isso não Eu já separei a nota do sangue, recebei o camarote O jeito que eu vou ficar, vou ficar no modo esporte Comida e para azul, prepara minha cerveja, eu tô de mão Senta aqui, senta aqui, senta aqui, meu papel velhinho Senta aqui, senta aqui, colinho do meu dia Senta aqui, senta aqui, mais essa, meu Senta aqui, vai Senta aqui, senta aqui, colinho do meu dia Senta aqui, senta aqui, meu pé, deixa aí, a CD Já separei a nota de cem Olha aí Mas quem não sabe cuidar O que? Sucesso do avião! Ai papai! Quando você jurou pra mim Que ia cuidar da gente Alguma coisa me dizia Que aquilo não era pra sempre Mesmo assim eu me enxoquei Aquilo foi o meu pecado Eu me dediquei Sozinho te amei Fiz tudo pra estar do teu lado Mas você subiu Confesso que chorei Relento as mensagens De quantas vezes começou Eu li, mas ele trezei Doeu, mas superei Agora olha pra você E agora a terra é vira em casa E vai, e vai Olha aí Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí Olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Não merece ter Eu mando uma geria Lá de aqui no Brasil Forma serviço da paz Maranhão Mas você subiu Confesso que chorei Relento as mensagens De quando a gente começou Eu li, mas dele trezei Doeu, mas superei Agora olha pra você Já começa a comer Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí Olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí Olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Olha aí, olha aí Não merece ter Não merece ter Olha aí, olha aí Mas quem não sabe cuidar O quê? Vitor C10 Cadê a pegada aí, Guilherme? Teresina! Bota um beijinho na Priscila pra eu te invadir Quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querido, mas quem não quer mais sou eu Me ligava na segunda-feira Final de semana me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Quem brinca com o povo hoje é queimar Você se queimou, hoje tá sopendo Tá provando do próprio veneno E você em casa tá chupando o dedo Tô na praia, tô sopendo Quando eu te quis, você não faz isso não Você me ligava na segunda-feira Você me ligava na segunda-feira Final de semana me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Quem brinca com o povo hoje é queimar Hoje se queimou, hoje tá sopendo Do próprio veneno Quando você me ligava, eu vou voltar Pra você eu tenho uma rasteira Tô na praia, tô sopendo E você em casa tá chupando o dedo Tô na praia, a onda praia, Guilherme? Quando você me ligava, eu vou voltar No meu amor, o seu lindo barulho Tô na praia, tô sopendo E você em casa... Olha o estrépio aí, cantinho Tô na praia, tô sopendo E você em casa... Vai! Faz ruído! Minha mulher, o nome dela é confusão Bora, bebê! Ou não, não posso não O martônio tem a estrada do avião Meu amigo, um bolseiro de vida Não case não, viu? Não case não Antes eu vivia na balada Agora é só confusão, viu? E todo mundo quer saber Bora, bebê! Ou não, não posso não Minha mulher, o nome dela é confusão Bora, bebê! Ou não, não posso não Quem quer me ligar, batera Tô caindo no avião Marcelo me tem cu O mascote do meu bar Segura pra trás Olha o galho de fim! Meu amigo, um bolseiro de vida Não case não, viu? Antes eu vivia na balada E o vaguinho no avião Todo, todo, todo mundo quer saber Querer jeito de ser safado Sou um homem rachinhado Sempre sinto vigiado Todo mundo quer saber Alme Júnior, cadê o Fins? Cadê o Fins? Sempre sinto vigiado Bora, bebê! Ou não, não posso não Minha mulher, o nome dela é confusão Bora, bebê! Ou não, não posso não Que Teresina tá tocando uma vida Bora, bebê! Bebê, bebê! Ou não, não posso não Bora, bebê! Ou não, vindo CD Bora, bebê! Bora, bebê, bó! Bora, bebê, bó! É não, é? Já vem aí, bó! Já vem aí! Vai! Só vem aí, Jamega! Xandeo! Sucesso! Amém. Vai lá. 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 Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua E voltou a sorrir Porque estava sem mim Mas elas acreditarem que era de dó E ainda tava comigo E que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como Teresina rola E cê não volta, e cê não volta E que você pagou a conta E cê não volta, e cê não... Cê é grande, mas é doidão Que ainda será escondida E cê não volta, e cê não volta Que pediu pra voltar comigo E cê não volta, e cê não conta E cê não volta, e cê não volta Para pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó E cê não volta, e cê não volta E que você pagou a conta E cê não volta, e cê não volta E que você pagou a conta E cê não volta, e cê não volta E que você pagou a conta E você não conta Que pediu pra voltar comigo Porque você não conta Alô meu patrão, alavo o gargalo, falo da farinha Quem gostou foi barulhinho A onda chega é assim Safadinho, safadinho Onde ele chega é assim Safadinho Esse nome é safadinho Não diga isso Vamos de cima, bora de cima Sucesso, a regra de jogo, a vida de forró Olha a letra aí como tá linda Onde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Onde ele chega é assim Safadinho, safadinho Nesse nome é safado, rapaz Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Tenho fama de ser mulher Mas não tô nem aí Mas não tô nem aí Podem me censurar Cair na rede Eu não tô nem aí Eu quero ir pra televisão Eu quero ir pra televisão Esse nome é safadinho Safadinho, safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Onde ele chega é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Sucesso, caminhão Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Querendo me divertir Aproveitar a vida Eu quero ser feliz Onde ele chega é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Onde ele chega é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Onde ele chega é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Onde ele chega é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, Teresina Vem, 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 vem Um, dois, três aminhos, zeros Cadê as mulheres do Piauí? As mulheres, mulheres Ele, não, ele, não, não chora Quem abriu os LPO e esse martelo, mas é o dia cantar E vai na frente de espelho, dá o bravo cabelo A sua maquiagem, volta a saia com o dia Se bora, hoje a noite é nossa Vamos descer pra balada, fazer uma rodinha Tomar uma rodada e ficar piradinha E dança A noite é uma Teresina Hall, um bate no avião Vai! E vai bater, te valoriza Baixa E a Puxa, Mocinho Batendo palminha Te valoriza Para Lucas Braga Para Lucas Braga, meu lindinho É a minha Vem, vem, vem E a galera da Batendo palminha Batendo palminha Vai bater, te valoriza E, eita, mas toda E a galera da rodinha Ai, batendo palminha De crancheira Cadê o Maico, meu irmão? Cadê o Maico? Cadê o Maico? Não chora Ele não merece Já, já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora, ele não é nada Simplesmente nada Você é linda e bem menor E vai lá no tipo espelho, calma, na bela Na sua lagueagem, bota a saia por dia Se embora, hoje a noite é nossa Vamos descer pra balada, fazer uma roda Ou não arroba, e fica piranha E dança Eita, bafão E a... vai, vai 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 Aí sim, meu pai Aí eu vi vantagem E a... vai, vai Alô, meu amigo, brinjalzinho Para Miserra, para Miserra, para Miserra Abraçando, meu E a... vai, vai E a... vai, vai E hoje eu quero um dia disso, sim, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que nem me lembro mais E tudo que eu planejo, é agora cedo ir trabalhar Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas se o fim de tarde a galera se aciona Era pra tomar uma Quem tá na farra, pingo e foguete, Terezinha? Vai, vai, vai! Olha que a torta do vale, o vale tá quebrando E trabalha amanhã no cacete Hoje é só farra, pingo e foguete A luz tão piscando o paredão Olha que a torta do vale, o vale tá quebrando E trabalha amanhã no cacete Hoje é só farra, pingo e foguete Bora, rica, liga, bateu Bora, chame, tê! Não, mas não tem instante Chega lá, é a compra de noite, bispeço, hein? E hoje eu quero um dia disso, sim, eu quero paz Sentir o cheiro dela Eu que nem me lembro mais E tudo que eu planejo É pra dar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde E a galera me aciona E a galera me aciona Era pra tomar uma A luz tão piscando o paredão Ai meu Deus! E trabalha amanhã no cacete Hoje é só farra, pingo e foguete A luz tão piscando o paredão Tá tocando Toca no vale, o palco que é branco E trabalha amanhã no cacete Hoje é só farra, pingo e foguete Olha que a luz tão piscando o paredão Tá tocando Com o cara do vale e o pau tá quebrando E trabalha amanhã, cacete Hoje é São Parra, big Quem gostou não brita Hashtag, deixei de ser besta Melhor da vida são as voltas que o mundo dá Chupa, manga Voltar com o final E vem, e joga a mão Deixa ele Curtindo, parrando com as amigas Deixei de ser besta Agora fica só Curtindo as minhas, só tô aí Me dedicava a alguém Mas tava triste Lica Me dedicava a uma ligação, uma mensagem Mensagem E um romance Você queria um lance Falasse em casamento Você pedia um tempo Acordei Não quero mais viver Enxumos Ah, melhor escapazinha do que você Juiz Não tem mais nada a ver Voltar com o final Outra ponto final Me interessa Comigo Me dedicava a uma ligação Mas tava triste Não tava bem Ficava em casa Esperando a ligação Uma mensagem Mensagem E um romance Você queria um lance Falasse em casamento Você pediu um tempo Acordei Não quero mais viver Essa situação Não quero mais Ah, melhor estar sozinha Maurício Impedir Tá aí Vou dar ponto final Vou te esquecer Deixei de ser besta Ui Tô contido Tô falando com as amigas Aqui Deixei de ser besta Deixei de ser besta Agora fica só Que viva a minha Tá aí Deixei de ser besta Oh Tô curtindo Barrando com as amigas Aqui Deixei de ser besta Oh Agora fica só Curtindo Minhas Tão Tá aí Oh 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 Seja Arrepetentora Com cara Diz O Diz Do Brasil Deixei de ser besta Eu vou perdendo o tempo Pra acertar as minhas conclusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo o tempo, o tempo, o tempo Me esperando aqui, nesse sofá Não aponta as minhas conclusões Não aponta as horas pra te encontrar E o café esfria O cigarro apagado O sentimento nasce É sim O tempo vai passar E o vento leva tudo E não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ter pra valer Que agora vai ter pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ter pra valer Que agora vai ter pra valer Eu vou me dar um tempo Pra acertar as minhas conclusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Não aponta as horas pra te encontrar E o café esfria O cigarro apagado O sentimento nasce É sim que acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo E não duvido de novo Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora E aí Não precisa me acompanhar Não sei o caminho da porta E aí 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 Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Eu sei o caminho da porta E aí 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 Eu vou me dar um tempo Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te encontrar novamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não ligo sem você Vamos lá, só! Ai, a noite passa a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas Com o seu amor Comer teu beijo Magoei minha dor Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Só sei Por mais que eu queira Desfarçado o misto O meu coração Se deve aceitar Passa um tempo eu não esqueço De te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tempo fugir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas Com o seu amor Provei teu beijo Magoei minha dor Tempo fugir, mas não dá pra esconder Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Minha paixão Sou seu Por mais que eu queira Desfarçado o misto O meu coração Se deve aceitar Passa um tempo eu não esqueço De te amar Tentei te esquecer Oh, minha paixão Oh, minha paixão Oh, minha paixão Oh, minha paixão Que dose, hein, pai? Esse letro não acaba, não, hein? Xandinho Sucesso, Micalê, aviões! Bora, Zé Deca Pra você que fala demais, hein? Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Porque eu questionei coração Se você Só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito um pouco De novo, eu Só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Teresina, canta aí, canta aí Sim, sim, sim Eu traria você de volta Pra festinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Eu agi feito um pouco De novo, eu Só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Torcinho Torcinho Equipe TMA A melhor que a Estava certo Mas agora eu não sei Mas agora eu não sei Falei que não amava com a carne Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Porque eu questionei coração Se você Só queria o meu bem Só queria o meu bem Só queria me beber Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Tô com ressaca de novo Tô com ressaca de novo Andei falando muito Tô com ressaca de novo Escute o conselho que eu vou dar Se uma mulher dá problema Imagine quanto duas vão dar Amigo, vou ser sincero Namorador É sempre assim Vinte e vinte e quatro horas Fala Júlio Matheus, meu patrão Se ela vier Minha mulher Vai levar os meninos E não vai ter perdão Aí eu tô lascado pela zina Vai Eu sou rapaz Eita porra A zero é a ligada Fica Eu sou raparigueiro e vivo zero Vai me tem cu Zero dois é a na rua Simbora Teresina Com avião Vai Vai Amigo, vou ser sincero, na moral, escute a vida de raparigueiro É sempre assim, vinte e vinte e quatro horas, vai carneiro, vai carneiro Com medo que a outra vem arrumar confusão Estrela, vinha, eu tô lascado, vinha Vai levar os meninos, escuta o swing da sabana e vê se tem gol, arranjeiro, vai, não, sim, vai Sou raparigueiro, vai A 01 é a de casa, vai se meter Será que é nove, menino? A 01 é a de casa, a 02 é a na rua A 01 é a de casa, a 02 é a na rua Vou ser sincero, na moral, escute a vida de raparigueiro É sempre assim, vinte e quatro horas, com a mão no coração Falou da farinha, tá seguindo o avião Será que é, eu tô lascado, minha mulher vai quebrar meu carro Vai levar os meninos, que não vai ter perdão E quer me na batera, bata aí no pedalzão Vai, vai Eu sou raparigueiro, vai, não, sim, vai A 01 é a de casa, a 02 é a na rua Eu sou raparigueiro, vai A 01 é a de casa, a 02 é a na rua Para, Zetecueiro, vai, não, sim, vai Para, Zetecueiro, vai, não, sim, vai Galo Produções Victor Cedez Solange Ameida Xandeio Palavras não bastam E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez me apassar com você E quando chega o noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria ao perto nunca passava E essa proximidade nunca varra E perdi o que era real E o que eu lembrei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Dedico um homem da história Eu confesso Em amaldade do tempo consegue me apassar com você E eu procurando você aqui Que já não é não só meu E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras notícias Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga Que o tempo nunca passou E quando chega o noite Eu não consigo dormir De vago Pai de Valentina Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho E o telefone na mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho E o telefone na mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho E o telefone na minha mão Quem tá tomando, levante o copo e vai Vai, 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 vai Olha, mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Sou tu na bagaceira Olha, tô bebendo O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Sou tu na bagaceira 100% vagabundo Quem tá tomando, levante o copo e canta alta E que o Ricardo parou, vai Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra Fiquei solteiro é pra Abre a puma aqui, vai, bita, vai, bita Abre, abre, abre Vai, vai, granjeira Olha aqui, abre, 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 abre o porta-malo A gente bebe e dança junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-malo Olha aqui, abre, abre, abre o porta-malo A gente bebe e dança Valeu! Meu amigo Igor da Canova, o Zalabitim! E tem alguém na batera do Maninho Bora, Lucas Praga, balança, balança Entenderam? Quem gostou grita Solange Eu quero é viver Tô cansada de sofrer Vem comigo, meu Piauí! Vá! Seu Matiz, não te rir Não sei, filho, Didi, me entrega Quebra na cara A gente tá falando e acreditar em mim não vale nada Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Assim, ninguém no meu pé Não tá despreocupada Eu parei de se fechar De ficar em casa sexta Porque não merece Nem que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Não tô afim de estresse Não tô afim Vem Teresina comigo S pubis XD Eu não quero namorar Não quero namorar Ninguém é petit No dia do que eu mato fora Tô cansada de sofrer Quebra na vida Muito bem Por quê? Pero não Eu não quero namurar Não quero lidar E viver Por quê? Eu não quero namorar Ninguém morre de amor Tô cansada de sofrer Quebra na vida Nem bebê Por quê? Eu posso morar Eu sei de me iludir, de me entregar Quebrar a cara, te dar valor e a fechar Ninguém não vale nada Melhor viver sozinha Vem levar a companhia Tá sentindo meu pé Não tá despreocupada Eu parei de se fechar De ficar em casa sexta Por quem não merece Vem que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Não tô afim de estresse Não tô afim A tropa da sol tá aqui Não quero namorar Não quero namorar Curtir o que eu não tô fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Beber o que eu não tô fora Não quero namorar Quero é viver Curtir o que eu não tô fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Vem que eu não tô afim de estresse Porque 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 eu não tô afim de estresse Vou filmar vocês, viu povo Me diz se é verdade Escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos Teresina, eu quero ouvir uma só voz de vocês E aí? Eu tava... Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe que vem comigo Eu me apaixonei, me dediquei, me trequei Somente a você Deitou o teu amor Você não cuidou Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amor Me diz se é verdade Me disseram quem está casando Tu não sabe como estou sofrendo Escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos Que o dia ia me deixando Eu tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Tava te amando Tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Me apaixonei, me dediquei, me trequei Exatamente a você Deitou o teu amor Você não cuidou Chorou, não importa Eu me importe, eu me importe Você nem aí Só eu me entregar Pra você me deixar pra lá Tava te amando Tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Tava te amando Tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Quem gosta de vaquejada é eu! Bora aí, mudando a álcool para a vitrine Lucas Braga, meu goi Para a marcação é Vem, vem É na máquina, tá no mar Tava te amando Covardia, na bolha Você me arrasa Agora eu sou cruel Cerveja geladinha E o bolso Cheio de dinheiro Galera ligando Para cá, para cá Rato safadão Rato safadão Monte direitinho, viu rato? Isso é meu ponto Olha, mandei lavar meu carro Reculei meu paredão Cê para, meu gabarro Cê para, meu gabarro Cê para, meu gabarro Cê para, meu gabarro Peguei a minha cela Esporado, me chicote Coloquei meu gabarro Lá em cima do rebote Já comprei a bilheta Combinei a mulherada Chegou fim de semana O vagu e o rato da vaquejada O vagu e o brote É da vaquejada Brum e o brote Caragoinha Do seu carrasco Da cama e do seu pro réu Cê para, meu gabarro E o bolso Cheiririnho Galera ligando Aí É da vaquejada Brum e o brote Não torna Pagoinha Caragoinha Do seu carrasco Da cama e do seu pro réu Cê para, meu gabarro Cê para, meu gabarro Cê para, meu gabarro Acha bom, né? Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca, caraca Falo da farinha, falei farinha Não põe farofa Eu mandei nova meu carrega Semana é meu cantado Mas tudo de mim na razão Pra gente, deixa eu amar pra mim Não é nada Valeu, valeu Dia 27, obrigada, você me apaga Chegou o fim de semana Eu vou partir pra vaquejada Na vaquejada, no papai Na boiada, só carrasca Tô na samba, você beija já Olha o dia Galera viga Boa senhora, eu vou cheio de dinheiro Alô, Camilo, Júlio, Matheus Vai, meu amigo ele É só o passo e as torvas As torvas Tchapa, tchacutu Eu adoro essa música Eu também Alô, Júlio, Mendonça Cadê a mulherada solteira Aqui do meu Piauí? Entra Oh, coisa boa, solteirice Por que, Solanja? Direito de ir e vir Sem dar satisfação a ninguém Por que, Solanja? Não tem coisa melhor não Vé, Alexandre? Minha mulherada está aprendendo o que é bom E esse é sucesso do avião Pra mulherada que assim como eu vive atualizando o coração Pra mulherada que não tem medinho Vamos cantar comigo assim Eu cansei de sofrer De correr atrás Não tô desilugida Ai, já Abri minha cabeça Meu coração fechei Tato a dizer meu coração Não quero compromisso Eu pego e fico Pego Atualizei Não quero compromisso Eu atualizei meu coração Atualizei Eu cansei de sofrer De me enganar De correr atrás De quem não quer prestar Não tô desilugida Só apenas cansei Abri Eu tô brincando Não quero compromisso Eu pego e fico Atualizei meu coração Eu quero compromisso É Beline, um beijo Não quero compromisso Eu pego e fico Atualizei meu coração Só pego e fico Só pego e fico Eu cansei de sofrer De me enganar De correr atrás De quem não quer prestar Não tô desilugida Só apenas cansei Abri minha cabeça Meu coração fechei Atualizei Atualizei meu coração Não quero compromisso Eu pego e fico Atualizei meu coração Eu pego e fico Eu pego e fico Atualizei meu coração Eu só pego e fico Eu pego e fico Pego, 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 atualizei 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 E o cara sozinho me chora Tem sempre amigos na história É avião Que caminava tanto E hoje Temos em parar Se tudo seu corpo ainda é teu Às vezes piscando o espaço De tudo pra ninguém notar que eu E me morro por ti Tem semanas que às vezes Eu sofri bem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar na demora Tem força pra fazer com que essa nossa história Não passe nenhum passado E fique da porta pra fora Se eu tivesse te apagar A minha mente apagaria Tu agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Olha o bitento Eu quero te apagar Quando você diz que me quer O coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Vitória, o coração é saber Que tem outro alguém igual você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem é uma festa sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou o corpo inteiro E no momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que mudou tão bem de mim Me seduzir Me pensou Diz que me quer Comigo não ficou Colência Colência Que já se entregou o corpo inteiro Me seduzir Me seduzir Me seduzir Me pensou Diz que me quer Mas comigo não ficou Comigo não ficou Se meu amor Se é pra ser assim Se é pra ser assim Me pediu por que cuidar de mim Me seduzir Me seduzir Me pensou Diz que me quer, mas comigo não fica A enganada, o seu amor breve foi nada Eu só brinquei em você A pentei com O que foi que disse que ainda morro de amores por você E saio a noite pelas ruas pra te ver Só comentários que eu ouço por aí Pra ser sincero, você passou por mim se quer nessa saudade Quando batiu em mim ficou felicidade Já me me fala da sola, já tô nem aí O mundo foi, apenas mais um cara que beijei Na cama só mais um que eu sei Então não volte quanto amor você não tem Só não volte quanto amor você que provei Pra me satisfazer depois do cheiro Se a gente tinha uma chance Pra bater em você que é novo Se tá batalha enganada Sem paz, se tá virada Seu amor breve foi nada Eu só brinquei com seu prazer